Tudo, absolutamente tudo, que não ajuda a restaurar a confiança no investimento, na geração de empregos, na retomada do crescimento da economia, preocupa. E, dentre essas preocupações, o rebaixamento da Petrobras. O governo, com a gestão desastrosa que fez a frente da Petrobras, semiou o vento e está colhendo a tempestade do rebaixamento da nota da Petrobras. Veja, diante do cerco que a Petrobras vem sofrendo, diante da ação especulativa de muitos operadores do mercado, diante dos interesses estratégicos que existem, principalmente em torno do tema do pré-sal, onde há aqueles que desejam a sua privatização. E, diante dos fatos concretos que aconteceram do ponto de vista de denúncias de corrupção, era algo que eu diria até, de certa forma, esperado. Agora, o importante é que as medidas para saneamento da empresa foram tomadas. A nova diretoria está empenhada em garantir o balanço auditado para o mais brevemente possível. Já fez uma revisão da sua política de investimentos e está implantando uma nova governança. Então, acredito que é apenas uma questão de tempo para que a Petrobras recupere novamente o seu nível de investimento. Obrigado. Obrigado.